Florei 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 Florent 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 Esperas de mim Preciso merecer Tu me chamaste assim Chamã Chamã Em minha vida entrego a Ti Espírito de luz Alma gêmea da paz Venho em Ti descansar Em minha vida entrego a Ti Entender Premium Em minha vida entrego a Ti Amor Almam Wall Em minha vida entrego a Ti Hum, um dia alguém Tocou meu ombro e amou Soou aos quatro ventos Dizendo, tu és xamã Xamã, Xamã O canto dessa aurora me aproximou da luz Nos junta para sempre Devemos viajar A minha vida entrego a ti Espírito de luz Venho já pra cantar o céu Som do alentar Som de cura Som de cura Som de cura Som de cura